E olha, nós mostramos ontem em primeira mão aqui no Balanço Geral Manhã o caso do homem que foi abandonado no meio do mato pelo patrão porque não conseguia trabalhar. Um caso absurdo, nós trouxemos essa informação aqui ontem, esse homem teve um AVC e ficou com sequelas. Hoje eu trago pra você uma entrevista que a nossa equipe fez com ele. O homem contou como foram os dias que passou perdido e longe da família. Roda aí. Pensei que eu ia sair de lá morto porque não tinha condições. Todo jeito que mexia, eles fiam machucando. Tive dificuldade de colocar, mas ainda assim na fissa carga do caminhão. Ainda conseguiu completar o teu trabalho? É, um pouco, né? Houve um conflito, uma briga, uma discussão com vocês? Não, não discutiu nem nada. Você saiu de lá pra ir beber água? Saí pra beber água. Quando você tá longe, escutei eles indo embora? Escutei eles indo embora. Agora, por que você acredita que ele fez isso com você? Ah, eu... Ah, que covardia, né? Porque eu não dei conta de fazer o serviço. É, eu caí dentro do buraco cheio de espinho. Você falou pra mim que nunca pensou em passar por isso. Não, nunca pensei, né? Porque eu sempre trabalhei, sempre fui trabalhador, sempre ajudei o próximo. Nunca pensei em passar por isso. Olha, sobre esse assunto, eu já vou direto acionar o repórter Leonardo Gonçalves, que traz mais detalhes pra gente, inclusive vai conversar com o bombeiro que participou desse resgate, né, Leonardo? Qual que era o estado de saúde dele? Qual que era a situação ali no momento que os bombeiros chegaram? Ele estava bem debilitado, viu, Marcelo? Ele estava fraco, já que ficou alguns dias nessa mata. Ele ficou perdido, desorientado e estava falando palavras desconexas. Tanto é que a família registrou um boletim de ocorrência pra polícia civil investigar o que aconteceu e os bombeiros foram acionados para fazer as buscas. Nós vamos saber, então, agora, com o tenente Wallace Marques, como que foi essas buscas, como foram as buscas ali na região do distrito de Goialândia, em Anápolis, no município de Anápolis. Muito bom dia pro senhor. Tenente, como que aconteceu essas buscas? Houve uma área delimitada, já que a família sabia mais ou menos aonde esse homem estaria? Bom dia. Bom dia, bom dia, Marcelo, bom dia a todos os telespectadores. Então, vamos partir aqui do princípio que a família veio aqui, nos pediu esse auxílio, né, na segunda-feira, por volta de 13h30, mais ou menos. Dali, nós armamos aqui uma força-tarefa, de forma bem rápida mesmo, onde nós compomos aqui duas viaturas, uma de salvamento e uma de resgate, e partimos com a informação dessa vítima perdida lá no Mande Alcal. Bom, chegando lá, nós fizemos um briefing, né, que é uma comunicação com todos ali, né, tantos parentes, pra gente tentar armar uma forma de busca dessa vítima. Entender a localidade, entender aquela geografia, e dali nós partimos, então, pra separar e começar as buscas. Bom, partimos do Mande Alcal, estendemos essa até por volta de dois quilômetros, quando nós o encontramos, né, de forma bem debilitada, como foi dito, né, e daí nós partimos ali pra alimentá-lo e hidratá-lo, né, já que fazia um bom tempo que ele tava naquela condição hostil. Bom, depois que ele tava naquela condição de reidratação, nós demos conta de levantá-lo e trazermos até a nossa viatura de resgate, e depois transportamos a unidade de pronto-atendimento aqui em Anápolis. Ele contou alguma coisa para os bombeiros, se ele caiu em alguma vaga, ele estava machucado? Bom, assim, é... Na hora, deu pra perceber que eu tava bastante machucado, até porque depois que a gente entendeu o cenário, né, a busca se procedeu muito em mata fechada, e ali a gente teve que fazer umas picadas com facão, né, uns cortes de adrentamento, que a gente fala, e deu pra entender por que muitos machucados ali naquela... no corpo da vítima. Ele reclamava de dor, falava palavras desconexas, o que que os bombeiros identificaram naquele momento? Bom, aparentemente ele se mostrou um pouco desorientado, né, mas nós temos aí a questão também da desidratação, que provoca também, de certa forma, uma certa desorientação, dependendo de quanto tempo que a pessoa fica sem. E... E dali a gente partiu pra aquela situação de hidratação e retornar ela à condição de forma que a gente pudesse trazê-lo até a unidade de resgate. A gente percebeu, ô tenente, que foi rápido esse resgate. Essas informações da família, aonde esse homem poderia estar, é importante em casos de busca e salvamento? Na verdade, não é importante, é vital. É vital a gente ter um ponto de partida. E esse, como já era mais definido pela família, né, que era um mandiocal, e pelo tempo que ela também relatou não tê-lo visto, a gente foi expandindo de acordo com isso. A mata, com certeza, o retraiu, porque se não fosse a mata, com certeza, mais longe a gente encontraria, né? Mas, assim, o saber, o máximo de informações possíveis de passar pra nós pode ser o motivo do êxito dessas missões. Ok, muito obrigado pelas informações, tenente. Parabéns, mais uma vez, ao corpo de bombeiros aqui do estado de Goiás, que fizeram uma ação rápida, uma força-tarefa, e conseguiram salvar esse homem que estava perdido, desorientado, numa mata na zona rural de Anápolis. Ainda bem que tudo terminou da melhor forma, né, Leonardo? Obrigado pelas informações.